Pregue a palavra meus senhores, pregue a palavra meus companheiros, pregue a palavra meus colegas. Deixe os discursos acadêmicos aos acadêmicos e pregue a este povo o maravilhoso que ele deu. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para lhes apresentar hoje o número 15 da série Somente para Pregadores. Eu quero falar hoje sobre 10 reflexões sobre o sermão de Pedro no dia de Pentecoste. Número 1. Pedro pregou inaugurando uma nova dispensação. Estava terminada a dispensação da lei, estava se introduzindo a dispensação da graça e este sermão foi o marco divisório que Deus estabeleceu para trazer a mensagem do Evangelho a partir daí e até a volta de Cristo. Número 2. O segundo ponto importante que eu tenho no sermão de Pedro é que ele pregou com muita autoridade. Por exemplo, autoridade para proclamar a pessoa de Cristo, que os judeus sabiam que havia morrido. Autoridade para desfazer o mal-entendido dos seus ouvintes, porque a acusavam de embriaguez. E ele teve autoridade para desfazer isto. Autoridade para declarar que seus ouvintes haviam sido, na verdade, os que haviam crucificado e feito morrer a Jesus de Nazaré. Esta autoridade é indispensável para cada pregador. Número 3. A terceira reflexão é esta. Pedro pregou com graça. Graça abundante. Graça para expor a palavra. Graça para desanuviar o ambiente. Graça para atrair os corações. Reflexão número 4. Pedro pregou a palavra. Exatamente como recomendou Paulo depois em sua epístola a Timóteo, por exemplo. Ou a sua própria experiência. Para Timóteo, ele disse, prega a palavra. Sua experiência disse, nós pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Cristo é a palavra. Pedro pregou sobre Joel, capítulo 2. Pregou sobre o Salmo 16. Ou seja, Pedro pregou baseando-se exclusivamente na palavra. Reflexão número 5. Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica, como convém a todo pregador do Evangelho. Ele falou sobre a realidade de Cristo. Ele falou sobre a mercenidade de Cristo. Ele falou sobre o sacrifício de Cristo. Ele falou sobre a ressurreição de Cristo. E ele falou sobre o senhorio e a divindade de Cristo. Glória a Deus. Reflexão número 6. Pedro pregou explicando o fenômeno do Pentecoste. Palavras muito simples, mas ao mesmo tempo altamente maravilhosas. E chegam a ser complexas, apesar disto. Ele disse, isto é aquilo. Isto de hoje é aquilo de ontem. Isto que vocês estão vendo agora é o que foi profetizado tempos atrás. Muito impressionante isto. Reflexão número 7. Pedro pregou com sabedoria, com ousadia e com fé. Elementos indispensáveis para qualquer pregação, para qualquer pregador. Reflexão número 8. Pedro pregou com espírito de liderança. Aquele Pedro que havia fracassado dias antes, faltando-lhe coragem e ousadia para dizer que conhecia e servia a Cristo, agora levanta-se para pregar e os onze se levantam com ele. Então foi estabelecida uma liderança dele sobre os seus companheiros e discipulado, que estava entrando agora já no apostolado. A Bíblia diz que eles o viram de pé, ou seja, lhe deram a cobertura, ficaram sob sua liderança. Reflexão número 9. Pedro pregou com resultados extraordinários. Primeiro, resultados emocionais, porque os ouvintes se compungiram. Segundo, resultados espirituais, porque receberam a Cristo. Terceiro, com resultados estatísticos, porque a Bíblia diz que quase 3 mil receberam o Senhor. Finalmente, reflexão número 10. Pedro pregou com um senso de orientação. Ele tinha o que dizer ao povo. Quando o povo perguntou o que devemos fazer, ele sabia o que dizer. Ele disse, número 1, arrependa-se. Número 2, sejam batizados. Número 3, recebam o batismo com o Espírito Santo, a plenitude de Deus na sua vida. Graças a Deus por esse sermão inesquecível, imperacível. Obrigado, porque você está não somente me acompanhando, mas também está divulgando. Divulgue, compartilhe, deixe que mais pessoas acompanhem esta importante série somente para pregadores. Deus a todos abençoe e não esqueçam, faltam apenas 6 pessoas para completarmos os 600 assinantes da Biblioteca Digital. Você pode ser um deles, ainda hoje, mesmo agora. Deus abençoe a todos e os enriqueça com a sua graça, com o seu poder e com a sua unção. Desde agora e para todos sempre.